ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Gasolina mais cara, motoristas amargam os altos preços do combustível nos postos. Em alguns, o litro chega a custar R$ 4,40. Violência, homem é preso, suspeito de roubar, espancar e estuprar vítimas de uma mesma família no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Suspeitos de participação no assassinato do cabeleireiro João Felipe Martins são identificados. Hoje à tarde, a polícia civil prendeu uma mulher que estaria envolvida no crime. E nossos repórteres mostram uma campanha de arrecadação de brinquedos na zona norte de Manaus para presentear crianças carentes. Isso e muito mais no Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, boa noite. Mais uma vez, os motoristas amargam um novo reajuste no preço dos combustíveis. Em alguns postos, a gasolina chega a custar R$ 4,40. Consumidores insatisfeitos. Está caro demais, muito caro mesmo. Não sei, mas a população que sofre, nós motoristas que sofremos com tudo isso, aí fica difícil. Nos postos de combustíveis, o preço da gasolina está em média R$ 4,25, mas há quem encontre valores bem mais altos. Tem postos que estão vendendo a R$ 4,40, R$ 4,39 e só quem sofre é o consumidor final. A Petrobras anunciou uma elevação de 2,6% no preço da gasolina nas refinarias a partir deste sábado, enquanto o diesel teve alta de 1,5%. O aumento surge em meio à nova política da petroleira para os combustíveis, que prevê ajustes até diários nos preços para evitar uma perda de participação no mercado. Hoje, metade do valor da gasolina é de impostos. 50% do preço do combustível no preço de bomba são impostos. Com a outra metade, nós temos que comprar o produto, pagar os impostos, pagar os funcionários e pagar licenças. Seu Antônio pesquisou, pesquisou e enfrentou fila nesse posto da Zona Norte para pagar pelo combustível um valor um pouco mais em conta. E como bom consumidor, ele também exigiu a nota fiscal. Vale a pena sim, porque você economiza alguns centavos, dependendo de você botar a quantidade, entendeu? Com certeza, vale a pena você exigir seus direitos, né? Eu vou pedir a nota, porque se nós dando a nota, eles vão poder abaixar a gasolina, porque isso é um absurdo, gente. Eu não sei onde a gente vai parar com isso, e não tem uma fiscalização, entendeu? O problema é que o posto não aceita pagamento no cartão de crédito. Nós somos extorquidos de todas as formas, né? E ficamos ali à mercê, né? Essa que é a verdade, né? É uma medida muito ruim, com certeza, né? Mas... Neste outro posto, a gasolina a R$ 3,79 também gerou filas. Alguns consumidores até duvidaram da qualidade do produto. Mesmo assim, decidiram arriscar. Se tiver, vai dar problema para o dono do posto também, né? É não? Vai na sorte. Com certeza. Não há indicativo de que os combustíveis possam baixar de preço. Pode até ser que nos próximos dias haja um novo reajuste. É, e um homem foi preso suspeito de roubo, espancamento e estupro. Os crimes envolveram vítimas de uma mesma família e aconteceram no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste de Manaus. Quem nos traz os detalhes é o repórter Alisson Mota. Pois é, o homem identificado como Anderson Felipe Chagas foi preso por volta das 4 horas da manhã, próximo aqui à Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, ele é suspeito de invadir uma casa para roubar e espancar três pessoas. Dentro da residência, também tinha uma criança. Quem atendeu a ocorrência foi o delegado plantonista Aislam Marques, aqui do 14º Distrito Integrado de Polícia. Veja o que ele disse. Não satisfeito com o requinte de crueldade e ter subtraído os celulares, dinheiro e bens de valores das vítimas. O mesmo pediu para a mulher retirar a sua roupa, retirar a roupa dela, né? E começou a palpar as partes íntimas dela, consumando com isso estupro. O Anderson já tinha passagem pela polícia, inclusive era foragido do sistema prisional do Careiro Castanho e agora vai responder por roubo e estupro. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Um mototaxista foi torturado e morto em Rio Preto da Eva, na região metropolitana de Manaus. Pelo menos quatro pessoas são suspeitas de participação no crime. Na noite desta sexta-feira, a população de Rio Preto da Eva, na região metropolitana de Manaus, tentou invadir a delegacia do município na tentativa de agredir dois homens acusados da morte de um mototaxista. Antônio Jader Monteiro, de 36 anos, foi morto na manhã de sexta-feira, quando foi atraído até o ramal Fé em Deus, no quilômetro 91 da AM-010. Ele foi esfaqueado e torturado por três homens e uma mulher. Depois de morto, o mototaxista foi enterrado apenas com uma sunga e uma camisa enrolada ao rosto, em uma área de mata, no quintal da casa de um dos suspeitos. Antônio era casado e deixou três filhos. A polícia ainda procura por um casal envolvido no crime que continua foragido. Pois é, e mais violência nesta sexta-feira. Um homem foi executado com seis tiros no Alvorada 1, zona centro-oeste de Manaus. O crime foi por volta das oito e meia da noite, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. Os moradores da área ouviram os tiros. Foi por volta das 20 horas e 10 minutos, né? A gente estava aqui em casa, a gente estava deitado assistindo televisão com as crianças e foi quando a gente ouviu o disparo de mais ou menos cinco tiros, né? Cinco tiros de sequência. Eu fui ver o que que era, a gente se deparou com um conhecido nosso, né? Da área. Max Faria Pimentel, de 49 anos, trabalhava no SUS e estava nesta esquina quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Assim, como aqui tem muita boca, o pessoal vem pra fazer o que tem que fazer só. Já na manhã deste sábado, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no quintal de uma casa no Nova Esperança, na zona oeste. A vítima foi morta com dois tiros e estava com uma faca cravada em uma das mãos. Segundo a polícia, os vizinhos ouviram o barulho de tiros na noite de quinta-feira, mas não tiveram coragem de ir até o local. E no Cidade de Deus, na Zona Norte, um homem foi morto a tiros. Segundo os policiais, o crime foi no início da manhã deste sábado. A vítima, ainda não identificada, foi atingida por um tiro na nuca. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar todos esses casos. A seguir, em Presidente Figueiredo, o aposentado passa mal e morre. Os vizinhos reclamam da demora na chegada da ambulância. E ainda, a polícia identifica suspeitos do assassinato do cabeleireiro João Felipe em um salão de luxo na zona centro-sul de Manaus. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto